Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Mr. Prepper. No episódio passado a véia passou as missões para nós ir lá pegar os cogumelos, mas fora isso eu ainda tenho que ler a carta do Minuteman, né? Vamos ver aqui. Deve ser uma carta muito importante, mas primeiro, lanchinho. O que eu tenho aqui de lanche para comer direto? Eu tenho a ração, beleza, e vou comer aqui alguns blueberries. Já está no osso, e vou deixar na geladeira a cenoura. Ok. Estou preparado. Como é que está aqui embaixo? Precisa de água. Tem água aqui. Tem água aqui? Melhor ainda. Lá embaixo, aguar as plantas, né? Não é regar, é aguar. E aqui é só clicar, né? Botão esquerdo. E boa. 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 E boa. Me falaram a respeito das luzes que dava para que eu tinha que movimentar um pouco mais a luz. Vamos mudar a luz de lugar. Vamos lá. Objetos. Se eu subisse a luz ia melhorar? É porque aqui não está mudando a iluminação embaixo ou em cima. Então, subir e descer a luz não importa, mano. Quem deu essa dica aí e falou besteira. Não está mudando a luz. Quando eu ponho para os lados, aí muda. Olha lá. Mas em cima ou embaixo, não faz diferença. Então, quem falou aí da altura da luz, falou besteira. Então, eu posso tanto pôr a luz aqui embaixo, quando pôr a luz lá em cima, que não muda nada. Agora, se eu mudar para os lados, aí muda um pouco. né? Se eu colocar, por exemplo, aqui ó, fica tipo meio a meio, né? Então, talvez colocar uma luz entre cada... Vou colocar uma luz aqui. Eu tenho mais luzes. Vou colocar essa outra luz. Eu posso pegar ela direto, né? Vou colocar essa outra luz. Eu posso dividir, na verdade, né? Se eu colocar essa luz dando um pouquinho para aquela lá... Eu posso pegar essa daqui e fazer o mesmo esquema e dar um pouquinho para essa aqui do meio e aí todo mundo fica feliz. Olha lá. E aí todo mundo fica feliz. Ou botar mais uma lâmpada no meio, né? Mas como eu falei, eu quero dar uma... É, apesar que já passou aqui da quantidade já. É que essa luz aqui eu não estou usando. Não tem porque essa luz ficar aqui, né? Vamos pegar ela e descer ela. Não era para ter tido uma inspeção já? Eu achei que já era para ter tido uma inspeção. Beleza. Já começar já agradecendo aí as dicas do pessoal, né? Várias dicas boas. Alguns spoilers, né? Claro que eu ia tomar spoiler, não estava na cara. Galera, o que é o spoiler? O spoiler é você falar para a pessoa que tem uma coisa no jogo que ela ainda não viu. Então você falar um item que eu não faço a mínima ideia que existe, você já me spoilou. Então você fala o nome do item para mim e aí agora eu estou jogando, tudo que eu estiver mexendo eu vou ficar esperando que esse item apareça. Vou puxar essa luz um pouco mais para cá. Ficou legal? E essa daqui fazer a mesma coisa, puxar, pegar ela, puxar mais para cá. Aí, beleza. Está quase terminando aqui de crescer. Vamos dar uma olhada na carta aqui. Protocolo de inspeção. Ler. Deve ser realizado em intervalos de 1 a 7 dias, dependendo do nível de suspeita. Eu fiquei... Como é que eu fiquei aqui na minha análise? Equipamentos de casa padrão. Tudo certo. A calificação depende do seu julgamento, mas você deve prestar atenção à falta ou excesso de determinados itens em relação ao padrão. E aí? De 1 a 7 dias, né? Atirou para todos os lados. E a carta do Minuteman? Vamos ver. Caro Mr. Prepper. Você não me conhece, mas suas ambições me chamaram a atenção. Você é uma pessoa interessante, Mr. Prepper. E não existem tantas pessoas interessantes na cidade desses tempos. Isso é verdade. Sei que sua pequena viagem não acabou bem. Que pena. É, quando eu tentei fugir, né? Logo no começo do jogo. Mas se puder sugerir algo, vá além. E não fique preso no chão apenas. Estou anexando algo que lhe pode ser útil. É um design testado e comprovado. Você pode... É um design testado e comprovado. Pode parecer loucura de primeira. Mas, Prepper, sei que você pode fazer. E não tenha medo. Seus segredos estão seguros comigo. E espere mais correspondências de fã de mim logo. Ah, o cara é meu fã. Sinceramente... Minuteman. Ok. Interessante. Não sei quem é esse cara, mas ele parece ser útil. Talvez tenha mais itens interessantes para compartilhar. Talvez esteja disposto a... Ah, tá. Foi ele que me deu a foto do foguete? O plano do foguete? Foi ele que me deu? Beleza. Li a carta. E agora eu tenho que ir atrás dos cogumelos da Jenny. Já vai nascer aqui? Eu não sei, mano. Mostra quanto tempo falta, né? Mas agora pelo menos ficou mais dividida ali a luz. A minha bancada de trabalho... Para eu dar o upgrade nela eu preciso de 15 metais, 15 madeiras e 5 pedras. Pedra eu ainda não tenho no jogo. Então talvez não seja a hora ainda. Vamos dar um cochilo. Estou levando nada de comida. Acho que isso é um erro, né? Fazer uma sopinha seria interessante. Aí dá tempo das plantas talvez... Ah, nasceu o repolho aqui. Esse outro aqui já vai nascer também. Vamos lá colher. Peraí, antes de colher... Perca tempo. Já pega já o que você tem que pegar. Vou fazer sopa. Então pega essa água. E eu vou fazer... Plantar, né? Ou já vou pegar mais umas sementes que acho que eu coloquei aqui. Depois das sementes. E, rapaz! Inspeção! Eu tenho que cobrir. Pô, o cara... Cobrir. O que mais que eu tenho que fazer? Guardar o porrete, eu acho. Acho que não é legal ficar com o porrete na mão. Cadê o porrete? Ih, caramba! Como é que eu guardo o porrete agora? Como é que eu guardo o porrete? Ctrl, Alt, Tab, Z, X, V... Eu não sei. Aí, guardei. Abre a porta, Marcelo. Ainda bem que os planos estão lá em cima. Que susto. Ele olha dentro das gavetas? Estão fechando as minhas gavetas não, rapaz. Aqui, pô. Presidente, ó. Deus salve, presidente. Muito bom. Vamos ver. Itens essenciais faltando? Nada. Itens suspeitos? Nada. Nível de suspeita? Zero! Olha aí! Sou um cidadão de bem, pô. Próxima visita. 15 do 1. À 1h20. Hum... Tem horário. Eu pensei que ele sempre vinha de manhã. 1h20 da tarde. Dia 15 do 1. Anotado. Ele não vem antes, né? Acho que deu bom, né? Pegar as cenouras. Pegar as cenouras. Fabricar aqui. Opa de cenouras. Ah, não peguei as cenouras? Peguei cenoura, pô. Não, eu fiz o... Ô, Marcelo. Presta atenção. Você tá... É o contrário, sua besta. Você tem que guardar as coisas na geladeira. Aqui é a geladeira. Aqui são os meus itens, pô. Guarda. Eu vou comer isso aqui. Rapaz. Esse aqui é o que eu tô carregando. Eu não peguei a cenoura de... Aí, boa. Sopa de cenoura. Nice. Colocar a sopa na geladeira é sacanagem, né? Sopa. Não posso pôr água na geladeira. A água é pesada. Então, vamos guardar a água aqui. Ele não olha dentro dos itens. Beleza. É muito bom. Agora eu tenho que colher lá embaixo, né? Tá quase tudo pronto. Eu queria sair... Já com as coisas colhidas. Cadê minhas sementes, mano? Eu plantei tudo? Eu plantei tudo? Eu falava se ficasse acima do nível aceitável aqui, ó. Eu achava que dava ruim. Mas não deu. Suspeita ficou zerada. Beleza. Repolho, repolho. Não tá comigo as sementes, né? Ah, tá comigo, pô. Aqui eu vou plantar o quê? Repolho de novo? Repolho, vai. Fazer chucrutes. Plantar. Plantar. Colher aqui. Boa. Plantar o outro repolho aqui também. Já foi metade da água, já. Aí. Beleza. Dá mais um descanso. Passa rápido o tempo, né? Você fica vacilando, já foi. E aí eu vou guardar os itens. Tenho comida. Putz, vou andar com o repolho, não, né? Urrão. Cochilinho. É, agora não dá mais pra sair, né? Já tá anoitecendo, já, pô. Pega a água. Não tô conseguindo gerenciar direito o meu tempo. Pra cá. Coloca essas coisas aqui. A pele também, isso aqui. As cartas. Vou guardar na geladeira. Repolho. E a beterraba. A comida pode ficar comigo, não tem problema. Vamos dormir. Agente feliz. Relatório do seu agente são positivos. Seu preparo diminui mais devagar. Beleza. Dorminhoco. E aí amanhecendo. 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 Eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Aí, boa. Dormir calmo e tranquilamente. Lembrando que o jogo... Aqui, ó. Nossa, tô sossegadão, ó. Cegadaço. Dá pra fazer muita coisa. Acordei com fome. O jogo dá save quando dorme. Ok, vamos lá. Abre aqui. Já começa mastigando aquela sopinha. Sopinha não, ração, né? É... Vou levar mais uma comida. Pior que foi... Ainda nem isso. Pior que eu acho que... A sopa estraga rápido, né? Será? Ó, tem essa carne aqui pra fazer. O que eu posso fazer com ela? Carne de javali assada. Aí sim. Beleza. Vou na geladeira. Será que dá ruim? Dá ruim. Vou levar aqui um atumzinho. Preparo, tá bom. Faltou água lá embaixo. Eu posso colher mais um pouquinho. Pega a água. Pega as sementes. São duas, né? É, ali parou. Não sei por quê. Plantar milho. Será que eu consigo plantar milho ali? A beterraba. Galera. Aqui eu vou plantar... Cenoura. E aqui eu vou plantar... A beterraba. Beleza. Deram a dica de que eu podia plantar aqui fora, né? No... No... No jardim. Vamos tentar? Não. Preciso continuar essa missão aqui. Porque na minha próxima dormida provavelmente eu vou finalizar o episódio. Porque o jogo salva só quando dorme, né? Você não pode salvar antes. Então já vamos aqui na caixa de correio já. Aqui... Não, não é na caixa de correio. Chegou mais uma carta do Minuteman. Vou ler. Claro, Mr. Pepper. Espero que minhas cartas eu tenha encontrado. Eu vou ser inspirado com o meu último presente. Gostei de começar uma pequena troca entre nós. Para você concordar de tempo em tempo, eu vou te mandar uma carta ou pacote com informações ou itens úteis. E eu tenho acesso a alguns suprimentos e recursos curiosos. Acredite. No entanto, existem coisas mais difíceis para obter para mim. E aqui é onde eu acredito que você, Mr. Pepper, poderia me ajudar. Você pode me entregar coisas que trocaria com o mercado local. Tenho certeza que vai descobrir o quê. Para quebrar o gelo, eu adoraria muito um jarro de gelatina de blueberry. Então você é alpidão. Entendi. Vamos embora, né? Vamos embora. Mina abandonada. Lugar novo, hein? Nada aqui. Nada aqui. Calma. Vou olhar o mapa. Cara ali na frente. Posso mexer. Ah, provavelmente o elevador está quebrado e ele quer que eu conserte, né? Ei, não muda, né? As coisas não mudam. Não adianta. Droga, não tem mais utilidade. Espere quem está aí. Senhor, isso é uma área restrita. Parece o ex-presidente dos Estados Unidos, né? O George W. Bush. Desculpe. Não quero problemas, mas... Não, o George W. Bush não. Como é que é o nome do... O presidente... Eu esqueci. É um presidente antigo. Nada a ver, George W. Bush. É um presidente antigo. Desculpe, não quero problemas. Mas... Restrito por quem? Agência? Não vi nenhuma placa deles. Não. Não agência. Ih, não está sabendo se explicar. Espera. Você parece diferente das pessoas da cidade. Quero dizer... Seus olhos parecem presentes e você fala com sentido. Quem é você? Pessoas me chamam de Prepper. Eu sou um construtor amador. Você pode dizer. Sei que isso é uma mina. Eu gostaria de entrar. Estou trabalhando para um herbalista local. Estou aqui para coletar certos... Organismos. Certo. Um construtor, né? Eu sou o Bob. E aqui está a minha proposta. Faça algo que será útil para nós dois e deixe você entrar. Eu vou consertar o elevador, né? O elevador permite facilmente descer para os níveis da mina. Parece ótimo, certo? Arrume e deixe você entrar na mina. Claro. Está na cara. Vou ver o que posso fazer. Espero que você seja a alma amigável que me falaram. Tenho certeza que sim. Se nossa cooperação funcionar bem, serei muito amigável. Vamos lá. O que eu preciso aqui para consertar esse cara? 10 metais. Eu tenho? Tenho dois metais. Muito bom. Em algum dinheiro. Droga. Não tem jeitão. Então vou ter que voltar na base de qualquer maneira. Descolar metal. Descreveu aqui. Volta para casa. Eu vou comprar esse metal? Vou ter que comprar, né? Não, não é aqui. Comprei aqui. Serguei. Eu quero... Ele tem três de cada. Eu tenho dois na mão, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, né? Nove. Dez. Onze. O que der para comprar aqui. O que é isso aqui? Palete de madeira. Vender solo? Vender solo? Ele quer dez. O que mais que eu posso vender madeira? Ele quer dez também. Eu tenho madeira, mas eu vou usar depois. Ele quer metal também? Dez de metal? Não, não. O resto eu deixo. Beleza. Serguei. Esse cara quer um plot de blueberry. Plot de geleia de blueberry. Espera aí. Eu posso fazer isso, não posso? Em vez de comprar. Blueberry, pô. Presta atenção no jogo, Marcelo. Você pega blueberry na floresta Deixa eu ver aqui O que eu preciso? Preciso de 10 blueberry Hum, precisa de açúcar Volta aqui Mercado Eu posso fazer açúcar com beterraba Eu tenho beterraba Tô perdidaço Comida Não, não posso fazer açúcar Tem que comprar mesmo Tô perdidaço no jogo Pensa no cara perdido Rápido, mano Beleza, comprei açúcar E aí pra fazer a geleia Preciso de 10 blueberries Beleza, vou lá buscar Só que o meu, tá caindo ali meu Vou tirar um cochilinho rápido Então meu preparo começa a cair, né? Tá bom Chegou o material Deixa eu só ir buscar minha blueberry Floresta De 10 1 Pegar 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 Mais pra cá Pegar E as trap Já deu, né? Deu 8 Essa última ali Deu 3, caramba E essas caixas aqui? Falaram que não precisa pôr de estante Só Tá sem isca, Marcelo Podia ter trazido a isca Não pensei É, mano Eu sou muito ineficiente Nesse jogo Porque eu não sei O que eu tenho que fazer Eu preciso Gerenciar melhor Quais são os meus objetivos Eu já entendi isso Já Mais duas Já deu 10, né? Tá bom, então Volto pra casa Aí eu já tenho açúcar lá Volto pra casa Virei cozinheiro Retais e açúcar Pega o jornal Não sei que diferença faz Mas Vou pegar Talvez use mais pra frente Pra alguma coisa É... Fogãozito Geleinha de blueberry Parabíssimo Beleza Vou mandar essa geleinha de blueberry Agora pro Minuteman Peraí É pra vender? Como é que eu só envio pra ele? Acho que é assim mesmo, né? Nível de confiança Nível 2 A próxima coisa que ele quer Sem dicas Para o apocalipse nuclear Aí sim Até eu quero, pô Proteção contra precipitação O que saber fazer Sobre o ataque nuclear Um livro informativo De um dos governos Pré-praga Tá, beleza Vou ganhar trintão Nessa brincadeira Ok Acho que já tá pra escurecer Mas eu tô com os metais Na mão pra consertar lá, mano Acho que eu vou lá Posso ficar também Perdendo muito tempo, não Fazer várias tarefas no dia Corre Corre, Mr. Prepper 10 metais Ai, não desfiz os metais Nossa, mano O negócio chega em caixa Marcelo Tem que desmontar Volta pra casa Volta pra casa O que que tem aqui Vamos lá Criar Monta isso aqui Nossa, tem que desmontar de uma em uma Chegou a correspondência Que é meu dinheiro, né Tá caindo meu preparo Tomar um refri Não, caí no meu preparo não, Tati Caí no minha Vocês entenderam Tá começando a bater aquela fominha É, vai anoitecer Não vai ter jeito Agora eu tenho metal Tô meio que com fome Comer um atum aqui E vou ir lá Mesmo anoitecendo Eu vou ir lá Vou ficar Peraí Primeiro pega a correspondência aí Vou pegar tudo Eu já sei o que você quer Então não vou nem ler Volta na mina Dá dois cliques Pra ele ir correndo E fazer a ação Dez metais Padeira Soiteceu, hein Caramba, é demorado Isso aqui Consertei o O nome desse Gente Do lado ele parece Mas a coisa é positivamente antiga Não sei o que significa Positivamente antigo Mas consegui fazer funcionar Incrível, agora se me dá licença Tenho coisas urgentes Para verificar aí na mina Beleza Casa do Bob desbloqueado O Bob era meio corcunda ali Tá, mas tá a noite, né Não vou poder descer Vai ter que ficar Pro próximo episódio Vou voltar em casa Fizendo bastante coisa Fazer bastante coisa Bom Vamos pra nossa camita Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Fumou bem na primeira inspeção E eu tenho que pegar esses cogumelos Na mina pra Jane No próximo episódio Valeu Falou Fumou bem na primeira inspeção Fumou bem na primeira inspeção Fumou bem na primeira inspeção Fumou bem na primeira inspeção